Alexandre XRE300 Mais um vídeo do nosso passeio Uma saga de vídeos, né? É isso aí, tipo uma novela, né? Você não assiste novela? É todo dia? Aqui também, é vídeo todo dia Tem um vídeo que vai filmar Tem um vídeo que vai filmar Já tem um vídeo que vai filmar Então, vamos lá A Polícia Militar de Alagoas da sigla é PEMAL Polícia Militar de Alagoas A sigla que ficou engraçada Polícia Militar de Alagoas Olha o Lombo Polícia Militar de Alagoas Polícia Militar de Alagoas As letras da placa ali bem miudinhas Polícia Militar de Alagoas Polícia Militar de Alagoas Esses vídeos aqui acabam se tornando também um vídeo de segurança para mim Qualquer ocorrido estará registrado O FIT UNI segurando a galera Galera no bugue O FITUNA O FITUNA O FITUNA O FITUNA O que é isso? É educação, o pessoal desse carro da frente jogando lixo na rua. Olha, jogou no carro da frente. Carro do Belo Horizonte, que é o M9748, possivelmente é carro alugado. Carro da Localiza. Hoje é 20 de setembro de 2020, são 15h12. Horário brasileiro. Tudo bem que ali o lixo é degradável, não sei se é bago de jaca que danado é. Mas, se vê um ciclista ou uma moto mesmo, em um momento de frenagem, em cima de um detrito desse, pode dar uma derrapagem e ter um acidente. É vergonhoso ver isso, cara. O pessoal vai jogando lixo na rua. Aí, pelo carro que está dirigindo, não é um pobrezinho. É gente de classe média. Eu acho que é cana. É bagaço de cana. É para você. E vamos finalizando mais um vídeo aqui, se você não é inscrito, por favor se inscreva, ajudará muito o crescimento do canal e deixe o seu joinha.